Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, meus amigos, esse deveria ser o primeiro ato de Sam, Jim Ratcliffe, vulgo, popularmente conhecido como vendedor de xampu. E também falar esse negócio aqui do Gabigol. Gente, óbvio que é fake news, né, cara? O United já tem uma veia inimigos do gol. Aí vai trazer o Gabi perde gol, meu amigo, entendeu? Meu amigo. Aí também se falou de uma troca com o Anthony. Não, rapaziada, não. Isso aí é fake news e, caral, o United tá atrás de um atacante ali e tal. Alguém um pouco mais pronto. Não vai ser o Gabigol, né, rapaziada? Eu tô de opção melhor aí, até oportunidades no mercado. Enfim. Obviamente o United, eu acho, os problemas do meio campo do United também estão escondendo um pouco a falta da veia ofensiva, né? Você vê, cara, eu acho que se você puxar aí, o McTominion tem mais participação em gols que o Rashford nos últimos jogos. É um negócio imoral. O Rashford caiu muito essa temporada. Então, é um negócio muito complicado. O... O Hoiland, eu sempre comentei isso, cara. Ele tem esses traços do Haaland, mas ele é um jogador muito cru. Na Atalanta, ele já tinha jogos que você ficava, porra, você vê o potencial, mas ele era muito cru na Itália, velho. Eu já fui, eu cansei de falar isso no... Cara, de verdade, se eu fosse o United, é porque é difícil falar agora, eu acho que na época eu falei, eu teria pego o Colomone. O Colomone talvez não tenha o teto do Hoiland, mas acho que o Colomone, nesse time do United, cairia melhor. Que é até um pouco parecido com aquelas transições rápidas que o Glesney encaixava ele. O Colomone tem uma capacidade drible, tem uma arrancada, tem um chute de fora da área. No momento, o Colomone tinha um pouco mais de ferramentas na caixinha do que o Haaland. Eu até acho que o... Que o Haaland? Que o Hoiland. Até acho que o Hoiland, daqui a alguns anos, eu acho que o Hoiland vai ser até muito bom. Talvez um pouco melhor do que o Colomone. Mas eu achava que o United precisava de alguém mais pronto. Você vê o Kane, né? O Kane, eu sempre falei que o Kane era impossível para o United. O Daniel Levy não ia vender o Kane para o United, mas nem ferrando. Então o Anthony também está... Essa segunda temporada do Anthony, vamos ver como é que vai terminar. Porque vai que demitem o Terrague. Será que o próximo treinador vai querer assumir a bomba que é o Anthony? É complicado, entendeu? O Anthony, novamente, eu acho que o problema do Terrague é que ele tirou dois jogadores extremamente crues. Eu já esperava um pouco, mas quem acompanha o canal na época sabe. O Anthony é um ano de adaptação. É um ano. Ele era cru. Muita gente na época do Ajax via aqueles vídeos plásticos. Mano. Só que ali era um momento e no jogo. O Anthony, eu acho... O grande ponto forte do Anthony, eu acho que o que seduziu muito o Terrague, você vê que o Anthony, ele taticamente, ele dobra, ele faz ali a dele, se posiciona. Ele recebe muita bola livre. Você pode perceber como o Anthony recebe muita bola livre até, de um contra um. Só que eu estou achando muito estranho. Ele está lento. Ele não está indo muito para um contra um. Obviamente, talvez, esses problemas extracampo atrapalharam um pouco. Muito provavelmente atrapalhou, parte mental e tudo mais. Mas ele está muito longe, cara. Ele está muito longe. Você começa a comparar o Anthony, por exemplo, que o Pedro Neto vinha atuando. Entendeu? Hoje você vai dizer, ah, vou vender aqui o Anthony por 50 milhões de euros. Vou comer esse prejuízo, mas vou contratar um Pedro Neto. É um movimento de salvação no mercado. Mas o Pedro Neto, o problema do Pedro Neto. Adoro um suíço. Ela está machucada de novo. Isso que é foda. Isso que é foda. E o Anthony pouco se machuca, né? Mas, enfim. Qual é o primeiro ato do vendedor de shampoo? Traz o garoto, cara. Traz o garoto. Traz o garoto. Os raízes do canal vão lembrar. Quando se falava de Kebfenturhan dois anos atrás, eu falava, não está pronto. Calma que eu estou observando. Calma que ele está na minha lupa. Eu acho que ele está pronto. Entendeu? Ah, ainda tem uma para cara. O Kebfenturhan, ele tem aquelas ferramentas na caixinha que ele tem tudo que o United precisa. E ainda é jovem. Cara, ele te dá pegada no meio campo. Ele progride muito bem com a bola. Ele é um segundo volante. Não sou tão fã da ideia dele ser primeiro volante. Por exemplo, quando especulava ele no Liverpool, ah, se eu que lá, ele vai ser o número 6. Que o número 6 é o primeiro volante na Inglaterra. Aí o... Aí o caraca. Tanto que ele não é primeiro volante no início. Ele é segundo. Você vê, ó. Mais aqui pela esquerda. Quem joga mais pela direita no meio campo do... Do... Do United. O Bruno Fernandes. Ele encaixa muito bem ali onde o Eriksen fazia. Por exemplo, já era... Se eu sou o United, já era para ter contratado ele... Com o dinheiro do Mount. Você poderia ter pego também, com o dinheiro do Mount, o Jensen. Olha o Jensen aqui também. Eu acho que o Jensen também é outro nome que eu acho que se o United... Bem aqui também pela esquerda, o Jensen já é mais todo campista. Mas você vê, ó. Ele gosta muito aqui pela esquerda. Um cara criativo, ó. Três gols, duas assistências. E eu já falei do Matias Jensen, ó. Várias vezes no canal. Mas o Kebfei Tiohan, cara. Jovem. Dá pegada no meio campo. Progride muito bem com a bola. Ele vai ser esse cara que vai ligar ali. Que pode conectar com o Shaw. Que pode conectar com o Bruno Fernandes. Que carrega a bola. Sabe progredir. Sabe quebrar linhas. Forte fisicamente, ó. 1,90. E com boa mobilidade. O céu é o limite para o Kebfei Tiohan. Gosto muito dele. Pontos a melhorar. Obviamente, ele pode ser um pouco mais criativo. Obviamente, a intensidade de Premier League vai ser outra. Mas eu acho que ele é um cara que muito provavelmente vai chegar e vai ter um certo impacto imediato até. E com o Jim Hattcliffe lá, dá pro United pegar ele no valor. ABC aproveita e traz o Todibu junto. Traz o Todibu junto. Entendeu? Cara, usa as conexão, meu amigo. Ah, os carretão que o Chelsea tá fazendo aí com o Strasbourg. O que o Grupo City não faz. Entendeu? Já pensou se o Grupo City não contrata o Doku? Vocês não acham que o Savinho já não ia estar? Entendeu? Acho que hoje não tem muito espaço pro Savinho no Manchester City. Então, o Savinho, inclusive, que eu acho que é um nome que... Vamos ver como o Diallo volta. Também tem um Garnache e tudo mais. Mas o Savinho é um nome que o United poderia ficar de olho também. Porque ele joga nas duas. Então, o Kebfei Tiohan, cara, é um cara que, ó... Novamente, dá pegada no meio campo. É segundo volante. Ocupa o meio campo. Marca muito bem. Tá pronto. Cara, ele é um cara pronto. O Kebfei Tiohan é aquele cara que já tá pronto pro próximo passo. Jogador sólido. Consistente. Pouco oscila. Eu adoro o Kebfei Tiohan. Acho que ele... De um ano, seis meses pra cá, ele é um jogador pronto. 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 Eu acho que esse deveria ser o primeiro ato do vendedor de xampu. Traz o Kebfei Tiohan. Jogador muito bom. E, cara, tem certas coisas no mercado que eu não consigo entender. Tanta especulação de meio campo aí. Entendeu? Então, outra coisa, ó. Só pros torcedores aí do United. Ah, se eu que lá e tal. Onde desse dinamarquês aqui, viu? Já que tão trazendo aí a colônia de dinamarquês. É Ericsson, é Hoyland, pipipi, 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 pipipi. Morten Freude. É Freundrup. 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 Esse primeiro volante do gênero aí tá no radar do BC. Então, cara, é... Certas coisas no mercado eu não entendo. Por exemplo, o Kudos. Olha o que o Kudos tá fazendo, jogando no enterrador de carreiras, que é o David Moyes. Né, David Moyes? Colocou o cara na direita e começou a fazer gol, né? Uau, uau, uau. Certas coisas... Tem jogador, cara, que é só você fazer o simples. Colocou o Kudos lá na direita, brother. Kudos era um cara que eu acho que o United... É difícil falar. Aí esse aqui eu não vou jogar muito não, porque você tinha Bruno Fernandes, você tinha Antônio, você tinha... É difícil. Eu acho que a prioridade do United... A não ser que fosse pra jogar de falso 9, né? Porque o Kudos também faz um falso 9, ó. Delicioso. Então... Mas, enfim, pra mim o primeiro ato deveria ser contratar o CapF2R. Make it happen. Shampoo seller.